Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier. Sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório. Eu sou professor de História e hoje estou aqui para explicar para vocês com riqueza de detalhes o chamado Sistema Colonial Português na América, também chamado de Período Colonial. Chamamos de Brasil Colônia, ou seja, temos ali como fator inicial do período colonial da implantação do Sistema Colonial Português na América a criação das capitanias hereditárias logo após ali o término do chamado período pré-colonial brasileiro. Professor, não entendi muito bem. Eu vou simplificar. De 1500, com a chegada dos portugueses ao Brasil após o descobrimento com Pedro Álvares Cabral, até 1530 nós chamamos de período pré-colonial. Os portugueses estavam se estabelecendo, explorando o pau-brasil no nosso litoral, porém não existia ainda um claro projeto para colonizar o Brasil. Existia até um certo desinteresse português pelo Brasil, já que naquele momento o comércio de especiarias era mais vantajoso para Portugal. Porém, com as ameaças de piratas e corsários franceses, principalmente, que atacavam o nosso litoral em busca de madeira, em 1530, o rei Dom João III enviou Martim Afonso de Souza, seu primo, para dar início a uma expedição colonizadora, ou missão colonizadora, tanto faz. O Martim Afonso de Souza veio para cá, mapeou o litoral do Brasil, fundou a vila de São Vicente, implantou o engenho e os estudos de Martim Afonso de Souza permitiram ao rei Dom João III colocar em prática o início da colonização. As capitanias, as famosas capitanias hereditárias que começaram a ser implantadas no Brasil a partir de 1534, dando início ao chamado sistema colonial português na América, ou como queira, Brasil-colônia. As capitanias hereditárias não é um sistema que foi implantado pela primeira vez no Brasil. Portugal tinha alguma experiência anterior com esse modelo de colonização. Porém, eles nunca haviam implantado num país, num território, aliás, numa colônia, né? Do tamanho do Brasil. Na proporção do Brasil, nunca. Então, o rei de Portugal dividiu o litoral do Brasil em 15 lotes de terra. Esse é um erro comum que muita gente comete. Não foram 15 capitanias hereditárias. Eram 15 lotes de terra, dos quais o rei Dom João III criou 14 capitanias hereditárias. A ideia era realmente criar 15 capitanias era realmente criar 15 capitanias. Porém, uma delas o rei não doou pra ninguém. Portanto, o nome dessa que se manteve pra coroa se chamava capitania real. Então, eram 15 lotes de terra, 14 capitanias hereditárias. O rei não conseguiu achar, pra vocês terem uma ideia, o rei não achou 14 interessados. Ele doou essas 14 capitanias para 12 nobres que foram chamados de donatários. Então, a matemática é essa. 15 lotes, 14 capitanias hereditárias, 12 donatários. Eram nobres da pequena e média nobreza, gente. A grande nobreza e a grande burguesia portuguesa não estavam interessadas em colonizar o Brasil naquele momento. Então, foi a pequena e média nobreza que aceitou o desafio. Eles eram chamados de donatários porque eles receberam a terra em doação, através de um documento chamado carta de doação. E, junto com a carta de doação, eles recebiam um documento chamado carta foral, onde estava descrito as obrigações dos donatários para com o rei e para com a terra recebida. As capitanias eram inalienáveis e indivisíveis. Ou seja, você ganhava a posse útil da terra. Você não podia vendê-la nem dividi-la sem autorização do rei. Inalienável porque você não pode vender. Indivisível porque você não podia dividir. O que você podia fazer é doar pequenos lotes de terra que eram chamados de Cês Marias, para as pessoas que tivessem interesse em vir para o Brasil junto a ti, donatário, para dar início à colonização da terra. 15 lotes, 14 capitanias, 12 donatários. Na carta de doação, tinha lá a dimensão da terra doada a determinada família e a carta foral as obrigações do donatário, do tipo catequizar os índios, proteger o território, pagar impostos, fundar vilas e cidades. E o donatário ainda podia doar Cês Marias para os interessados na empreitada de colonizar o Brasil. Porém, meus caros e estimados alunos, apenas duas capitanias deram certo desde o início. As capitanias de Pernambuco e São Vicente. Curiosamente, elas pertenciam aos dois donatários que mais posses possuíam. São Vicente pertencia a Martim Afonso de Souza, por exemplo, primo do rei. As outras 12 capitanias no início, elas fracassaram ou funcionaram de maneira deficitária. Por que as capitanias fracassaram no início? Até mais fácil falar por que a capitania de Pernambuco e São Vicente, as capitanias de Pernambuco e São Vicente, deram certo. Porque desde o início, essas capitanias investiram na economia açucareira e os seus respectivos donatários eram pessoas de posse. As outras escorregaram no início. Por falta de recursos, por falta de pessoas suficientes para dar início à colonização, pelo descaso de alguns donatários que demoraram décadas para dar início à ocupação do território, a hostilidade de algumas tribos que atacavam esses primeiros colonizadores. Por isso que no início, apenas Pernambuco e São Vicente prosperaram. Em 1548, o mesmo rei, Dom João III, ele percebeu. Eu preciso fazer alguma coisa para que essas capitanias comecem a funcionar e possam me render lucros, tributos, impostos. Em 1548, o rei de Portugal decreta a criação do chamado governo geral. É importante lembrar que o governo geral não foi criado para dar fim ao regime de capitanias hereditárias. O rei de Portugal, Dom João III, Dom João o colonizador, ele criou o governo geral como forma de centralizar a administração das capitanias. Ele percebeu que o grande problema das capitanias era a ausência de um líder aqui na América para gerenciar, para administrar, para botar ordem na bagunça que reinava. Ele imaginava que com essa estratégia ele poderia fazer com que todas as capitanias prosperassem. Bom, de 1549 até 1572, o Brasil teve três grandes governadores gerais. O primeiro foi Tomé de Souza, o segundo foi o senhor Duarte da Costa e o terceiro foi o Mendiçá. Eles juntos governaram de 1549. Se você contabilizar o governo de cada um, vai até 1572. A partir dessa data, a coroa portuguesa dividiu o Brasil em dois governos gerais, um governo com sede no norte e outro governo com sede no sul. Bom, o Tomé de Souza, ele foi o primeiro governador geral, ele foi o responsável por fundar a primeira capital do Brasil, Colônia, Salvador. Foi ordem dada pelo próprio rei, escolheu uma localidade para fundar a sede administrativa da colônia, uma capital. Ele escolheu bem, Salvador fica ali bem no meio do litoral brasileiro, portanto, local estratégico para se deslocar em direção ao norte e em direção ao sul. Ele também trouxe os jesuítas para dar início à catequização dos nativos. Foi o Tomé de Souza que começou a organizar melhor a economia das capitanias. Ele trouxe para cá o primeiro grupo de bispos para introduzir no Brasil o primeiro bispado. Eu aconselho vocês a guardar essa informação. Tomé de Souza fundou a primeira capital do Brasil. Recentemente, a ESA, a escola de sargento das armas, fez uma pergunta justamente sobre o Tomé de Souza e a fundação da primeira capital. O segundo governador geral foi o Duarte da Costa. O governo dele foi bastante atribulado, os colonos detestavam o Duarte da Costa e a família dele. Ele cometia uma série de abuso para com os nativos aqui do continente. Durante o governo dele, duas coisas importantes aconteceram. A ordem dos jesuítas fundaram a cidade de São Paulo. A fundação de São Paulo se deu no governo do Duarte da Costa. E também os franceses, calvinistas franceses, comandados por um homem chamado Villarguignon, eles invadem a Baía de Guanabara, na atual cidade do Rio de Janeiro, dando início a uma colonização francesa que recebeu o nome de França Antártica. Portanto, governo Duarte da Costa, fundação de São Paulo pelos jesuítas e a invasão dos franceses à Baía de Guanabara. Depois, o terceiro e último governador geral do Brasil foi o Mendes Sá. O Mendes Sá veio para cá com tarefas bem difíceis. Ele foi enviado pela coroa portuguesa para combater tribos inimigas da coroa que se reuniram num grupo de tribos na região sudeste do Brasil. Esses índios se intitulavam Confederação dos Tamoios. Esses índios eram aliados dos franceses e rivais dos portugueses. O Mendes Sá veio para cá para combater a Confederação dos Tamoios Unidos e, por tabela, promover a expulsão dos franceses que haviam invadido a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro. Depois, o seu sobrinho Estácio de Sá vai ser o responsável pela fundação de São Sebastião do Rio de Janeiro. Posteriormente, chamada apenas de Rio de Janeiro, eles fundaram essa cidade para evitar que os franceses voltassem a invadir aquela região da atual cidade, da lindíssima cidade do Rio de Janeiro. Bom, meus caros, esse foi o chamado sistema colonial português, o modelo de colonização, inicialmente com as capitanias hereditárias que fracassaram, apenas duas prosperaram de início, elas fracassaram por uma mescla de falta de autoridade, falta de recursos e um certo desinteresse inicial dos donatários. Posteriormente, o rei corrigiu a rota, criando o governo geral para centralizar a administração e a gerência dessas capitanias na figura de governadores gerais. É importante lembrar que, desde o início, a intenção de Portugal era implantar uma colônia de exploração para retirar os recursos minerais e naturais do território que pudessem fortalecer os cofres da coroa portuguesa na Europa. Continue conosco, que na sequência iremos aprender um pouco mais sobre as questões econômicas do Brasil colônia. Vamos abordar a economia açucareira e a pecuária colonial. Eu sou o professor Hilário Xavier. Obrigado pela sua companhia até aqui e até uma próxima aula.